O que? Não sei se pode começar a segunda-feira assim, gente, se você chegar na segunda-feira. Eu não escovei nem os dentes. Que nojo. Eu não escovei nem os dentes, a coisa tá difícil. Não é? O corre. Deixa eu fazer o começo. As dancinhas estão voltando, gente. Todo mundo tava pedindo as dancinhas. Ai, mas aí cai o coque. Pera aí, dá um tempo. Tá difícil, cara. A segunda-feira começou de uma maneira bugada no sistema. Olha, só Jesus na calça. Pera aí. Já vou fazer o... Ai, calma aí. Dá uma segurada. Editor, dá uma pausa. Pausa aí. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. Ai, pronto. Fiz o começo. Dá pra ir embora agora? Vamos, amor de Deus. Deixa o like. Aí nós olhar o tchau. Família, é o seguinte. Hoje é um dia muito especial. Esse vídeo está sendo gravado na sexta-feira. Eu não sei quando que eu vou postar, mas enfim. Em breve. É, eu vou em breve, tá? É que eu tô assim, me adiantando. Porque a partir do dia 1º de fevereiro, são 4 vídeos por dia. Então pode ser que esse vídeo seja o primeiro dos 4 que eu vou ter que começar a postar. Pela minha logística. Entendeu? Entendido. E hoje é aniversário da namorada desse ser. Eu adoro ela, uma princesa, uma querida. Tipo uma pichuquinha. É a filha que eu queria ter no lugar desse aqui. Trocava. Eu trocava. A rapinha. Beleza. Então, eu pensei em fazer um vídeo com ela. Ela já apareceu aqui no canal. Me ajudou a pintar o Fusco. Vocês gostaram dela. Ela é divertida. Eu acho que eu vou trazer ela mais vezes pro canal se a mãe dela liberar. Porque eu gostei. Eu ofereci R$2,50 por dia nas gravações. R$1,50 por dia nas gravações. R$1,50 por dia nas gravações. Ela aceitou. De boa. Que é um lucro. O café quer um salário. Claro. De dois mil reais. Claro. Aí a mãe fala. Pelo menos R$1,50 é mais barato o café de chá pra ti. R$1,50. Aí o desconto da alimentação. O que eu vou pagar? De graça. Nossa, cara. Mais barato que tu, Calvel. Então tá bom. Fica com ela. Mais barato que tu. Beleza. Não, Calvel. Eu tive uma proposta. Você tá pensando em uma proposta, Calvel? Não. Tá? Sim. Tá. Cucurucu tá. Tá. Pensa com carinho, Calvel. Pensa com carinho, Calvel. Pensa com carinho, Calvel. Pensa com carinho, Calvel. São quatro vídeos. Pensa com carinho, Calvel. Pensa com carinho, Calvel. Pensa com carinho, Calvel. Pensa com carinho, Calvel. Se a gente arder nesses vídeos e fica bom, o salário aumenta, Calvel. Assim, depois de seis meses. E eu, Tom, faz tempo gravando, Calvel. Eu nunca ganhei um real. Não, você trabalha mais, porque eu ainda tenho que editar. Eu nunca ganhei um real dela. Deixa eu cantar o vídeo. É aniversário dela e eu vou fazer um vídeo que vocês gostam que eu faça muito aqui no canal. Toda vez que eu faço vídeo, dá bom. Aham. Só que eu sempre faço com o Jonathan. Dessa vez que você vai fazer com ela, ignorando ela por um dia e no dia do aniversário dela. Nossa. Entendeu? Ela tá aqui perto esperando o Anthony e aí a gente vai passar de carro. Vou pegar ela, só que assim, já vai começando a ignorância. Entendeu? Então, eu só vou parar o vídeo na hora que ela chorar. Tá, mas será que ela não vai pensar tipo, ela tá brava comigo? O que que eu fiz? Ahzai. Ahzai. Eu só quero ver ela chorar. A hora que ela chorar. Nossa, ela quer ver ela chorar. Aham. A hora que eu ver ela chorar, aí beleza. Ela é sentimental, cara. Nossa. Aí eu dou parabéns, dá um abraço, fala com ela e compra aqueles bolinhos congelados aqui. Eu não ganhei nem pra ti. Ah, mas... Não, mas se bem que ela merece. É. Eu vou pensar, é que agora eu tô desprovida, mas assim que eu tiver um provimento eu vou dar um presente. Ela é uma filha que merece. É o presente dela, é o vídeo. O que é o presente dela? Tá aqui, ó. É verdade. Eu vou te entregar. Eu vou lá buscar ela. Pô, eu gostei daquelas árvores lá pra botar lá embaixo pra fazer uma foto. Nossa, é verdade. Árvore e o caralho entra dentro do teu carro. Eu vou botar uma árvore. Ah, teve a namoradinha. Ai, saudadinha. Tico, tico. Vamos embora. Vamos, família. Vamos passar ali e pegar ela. E assim, ó. Fiquei gravando dentro do carro. Ela vai voando e vai dizer, a mãe tá gravando. Acho que é por isso que ela não tá falando contigo. Aham. Entendeu? Mas aí de bora, daqui a pouco ela vai falar. Acho que ela tá perturbada com os líquidos. Nem liga. Meio que cochicha aí atrás, entendeu? É. Enquanto o café tá gravando ali. Pega meio que cochicha. Eu vou dizer assim, hein. Faz um timelapse. Nossa, aqui dentro do carro. Aí você meio que cochicha, entendeu? Ela tá ali, ó. Peraí, deixa eu fechar a casa. Bom dia, princesa. Bom dia. Entre. Bom dia. Bom dia. Feliz aniversário. Ah, tá de aniversário. E aí, será que já abriu um negócio ali que a gente precisa ver a internet? Pode ser, né? Parabéns, Deus. É. Vê se já abriu um negócio ali, né? Então, família, a gente vai agora ali ver o negócio, resolver um negócio de uma internet ali na casa da mãe. Ai, tomara que dê certo, né? Porque, putz, grila, cara. Esse negócio de internet é um saco. Nunca vi coisa chata, né? Filho, faz o tempo que você tá tentando lidar com essa internet ali. Ah, mas a internet lá de casa é ruim, tem que botar. É 15 MB, eu quero botar 600 MB pra ver esse bike. É? Tá caro também, né? Porque, puta que valeu 200 reais a internet. É louco. Ô, eu vou te dar um presente hoje, filho. O quê? Vou ver um negócio pra te dar. Vou montar pra te dar um presente. Mas não é nada especial? Não, mas eu não quero dar um presente. É, não nego, né? De grátis, eu tenho que ensinar a terra. Será que pode ensinar aqui? Acho que pode, né? Pode. Cara, tá fechado lá ainda. Tá fechado ainda. Tá ali na frente, ó. Tem um espacinho branco. Acho que tá fechado, né? Tá. Bom, família, vamos esperar um pouquinho. Tu vai querer ir lá ver ou deixa eu abaixo? Só vamos passar ali na frente. Vai lá, vai lá dar uma olhadinha. Ah, sério? Vai lá? Vai lá dar uma olhadinha, vê se abriu. Rapidão. Tem que ir lá contigo? Não, acho que ir. Não é que tem aberto, né, gente? Ai, pô, eu tô com uma sede. Minha água tá quinta. Ai, água choca. Nossa. Que desgraça. Que ruim. Dá pra tu parar ali, na real, né? Dá pra tu parar ali na frente, né? Verdade, Café. Eu vou passar ali. É melhor mesmo, é fácil parar ali na frente. Não? Nada? Não? Nossa. Cara, que saco. Que coisa, né? Nossa, que chato. Agora que eu me dei conta, Café falou pra eu parar aqui na frente. Pode parar aqui na frente. Nossa, até fez eu andar à toa, cara. Meu Deus. Que juvenil. Ô, quer um chicletinho? Ela não pensa? Não. Quer um chicletinho, Café? Eu quero. Pode ser. Quer um chicletinho? Eu também quero um. Olha o chicletinho, filho. Esse chicletinho é bom, né? É muito bom. Nossa, que joalho também. Eu não escovei nem os dentes hoje. Sério? De vez em escovar o dente. De manhã eu escovei, eu não escovei ele pelo almoço. Aí rola na minha mãe, eu não escovei os dentes lá. Nossa, gostou do chicletinho. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá ver um negócio então do teu celular? Vamos lá. Tá bom. É melhor. Daqui a pouco nem falta. Bora. Trabalhar. Olha que perigo. Meu Deus. Nossa, que estresse. O bovinho aqui desde o parque fixado, não é? Né? Nunca nem vi. Jana, mastiga esse chiclete direito. Vai fazer pinguirinho, vai fazer pinguirinho. Mano, achei que a manhã tava brigando comigo. É? Tá brigando sozinha? É, mano. É, mano. É, mano. É, mano. É, mano. Que doida. Tá gostou? Quer? Não, obrigado. Não, obrigado. Nossa, qual é que vai ficar? Aê. Vai, família. Vamos lá ver se a gente resolve alguma coisa. Não sabe. Não sei. Não sei. Tá bravo? Tá gravando ainda? Tô. Vai parar? Claro, pô. Agora quando nós chegarmos no outro rolê a gente gravar, mano. Tá. Tá mostrando quem atrás? Não. Nada. É. Vai gravar o Antônio quando o Antônio desce do parra. Não vai tentar sentar lá atrás. É, por quê? Porque sim. Não. Tá precisando bem, mãe? Tô. O que? Não deveria? Não. Não sei. Café, o teu negócio eu não... Não. Tem que... É. Dá. Pra ver se você quiser. Não é por aqui. É pau. Mais um vídeo. Não, tô feliz. Tá bravo com alguma coisa? Eu não tô feliz. É a minha felicidade. É a minha felicidade. É a minha felicidade. Não vai ficar aqui então, tá? Mais tarde isso, né? Deu café? Tá bom O vídeo vai ser Netflix agora, porra Aqui não fui Meu Deus do céu, cara Que perigo O que você vai fazer ali? Não é no contramão Meu Deus do céu Ô, vamos comer um açaí? Vê se o câmera importante tá gravando Vamos comer um açaí? Vamos Eu apoio Ah, eu não como isso aí Não? Ah, o Antônio tava meio enjoado também, né? Aham Ah, então eu vou comer Ah, eu quero comer Ninguém vai comer ou não comer? Não Abandone, 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 rolai Ninguém vai comer ou não comer Se pauta Não, eu ia querer um Ô, pra parar ali no posto, desce ali e compra uma dunga Pra cada um de nós, geladinha Eu ouvi três agunhas Verdade Sim Eu ouvi três agunhas Meu, cara Uma agunha pra cada um Uma agunha geladinha, fresquinha, suculenta Nesse calor Ai, meu Deus, tô escopando o carro da frente Tá difícil hoje Acho que eu vou ficar gravando 24 horas Tá difícil, claro, se acontecer um acidente, você prova inocente Ah, não tem mais posto Tem sim Tem sim Tem sim Olha, meu filho Agora um Meu Deus Ai, café, desce aí, Antônio, desce aí e pega uma agunha pra cada um de nós Três água Três água, sei lá, eu quero uma com gás Não, eu falei três Sem gás Três água Três água Uma, duas sem gás Duas sem gás e uma com gás Calor, né? Aham Meu Deus do céu Aonde que pode ir pra mim? Acabou o chiclete, não tem mais Acabou? Ah, eu queria mais O que foi? Eu com salgado? Não Eu tô com fome agora Então compra pra você comer Ah, eu não posso pitar Por quê? O chiclete tem que achar que eu sou decente Olha um camara branco Oi Oi, coisa bonita Lindo, né? Né? Que da hora Nossa, mas as águas mais caras que tem Quanto? Nossa, aquelas águas, daquelas garrafinhas lá É o cu de cara Nossa Daquelas bem cara Antônio não vai pegar aquela, né? Sair com o Antônio É, olha, é prejuízo Ele pegou Ele pegou Sair com o Antônio é prejuízo Ele não viu, não tem mais barata, não Já ganhou barata ali, Jana Não, não tem? Não tem? Já tem dessa Se prepara R$7,00 com a água Não, R$3,00, R$3,00 Tô vendo aqui, ó, R$3,00 R$3,00 R$7,00 é o gueturete Abandonando a água de ouro Quer ir fora? Pegue uma garrafa só Olha os tiozinhos que trabalham na Fanta Na Fanta? É, ficou com a gana da Fanta Com a laranja Tu também Eu sou organizadora da turma Eu sou organizadora da turma Entendi Entendeu? Ai, meu Deus Olha as águas Obrigada Valeu, obrigado Vou pegar meu hambúrguer Sem gás, né? Quer ver que ele pegou com gás? Peguei dele Ah, tá Peguei o segureiro dele? Deixa aqui Olha a tua água, filho Obrigado Comprei um hambúrguer pra mim Nossa, tá morrendo a fome, cara Gastou quantos milhão? 16 pilas só Ah, tá consegui Essas garras E daí agora é um cara? Não, é Esse calor dá uma sede, né? Tu caminha Tu tem perna, ser humano Né? E tu tem quatro rodas Não te dança arrastando, pô Ai, eu fui do cagadão Pega, amor Dá uma gola da tua água, Antony Por favor Mas tu tem a tua Mas eu quero agora sem gás Ah, não tá, né? Deixa eu tomar uma golinha da tua, então Deixa eu parar aqui Vou lá pra beber água O que cê tem? Tome Tome, Antony E o cara? Nossa Deus do céu Ai Toma isso aqui, ó Que eu não mereço isso Nossa, essa água véia De três dias já dentro do carro Tá quente Ah, não Vai morrer Não consigo abrir Para, que desgraça Bota no neutro primeiro, né? Não, tô comendo, mãe Eu comprei um burger de minhoca Um burger de minhoca? Bota, eu comprei um burger de minhoca Dá pra teu filho abrir Esse é um alicate pra abrir Depois eu tomo Deixa eu usar Vai ficar quente igual a outra A gente vai tomar água quente Fica pelo assim, amor? Ai, ai Frete Tem entulho aí pra ela botar no frete? Tem Tem, né? Tem Você que tem Ai, eu quero pitar Vamos parar de gravar Esse hambúrguer de minhoca é bom, cara? É? Hum hum De minhoca? Mentira, o hambúrguer não provei ainda Tô comendo só a casca Ai, ai Onde vocês querem hoje? Não Você aí, café? Não, tanto faz Shopping? Vamos dar uma volta Shopping, Antony Você, café? Ah, eu queria ficar em casa Meu Deus, café Não quero dar uma volta Jesus Só por Deus Na verdade eu queria ficar jogando Mas já que veio me buscar Eu também Eu vou sair Oi, a gulia da internet é agora Não me mandou mensagem Não Já vou te mandar ali Agora nada Eu ia esperando Grimata Deve ser a internet dela Deve ter caído Olha, mãe Daqui a pouco tu tem que vir pra cá Olha, dá pra tirar o pezinho daqui Isso aqui não é lugar pra botar o pezinho Olha, levantou a direita rápido Daqui a pouco tu tem que vir pra cá Olha ali, olha ali Lardos, idosos Nossa Daqui uns dois anos Tem que ir pra lá Ah, melhor ficar ali Que fica sendo maltratado Pelo filho dentro de casa Nossa Uia Toma Fala o que que é? Ai, buracão Ai, o buracão Não, vou falar pro café aí Cuidado com o café do carro Oi, eu aposto que essas manchas Tudo de tênis que tem aqui É tudo dela, né, cara? Ficou andando no meu carro Que porra, tá com o pezão aqui Marcado, cara Vai se lascar, meu Não Deixa o meu carro lá pra segurar o lá Melhor bem, né? Cala porque não Nossa Vale mal pra só um bando de lavou Vou mostrar aqui que vai lavar o carro Nossa Pô, mãe Tu tá muito estranha, cara Muito duro Eu não Tudo de boa Vocês estão doidos Pera lá, tá com o pé aqui De novo, cara Meu Deus Meu Deus Eu vou deixar ali Eu vou deixar lá em casa, tá? Não Aniversário da guria Tá louco? De quem? Dela E daí? Nossa Grandes coisas Nossa Só mais um dia Nossa, velho Eu faço aniversário Café faz aniversário Você faz aniversário Não é um dia Meu Deus Meu Deus Tá verde Você vai ficar tratando a guria assim Logo no aniversário dela Tratando de que jeito, Antony? Não, pra caralho Não tô tratando mal Não tô tratando ninguém mal Só que, ó Só porque é aniversário E daí? Que aniversário? Foda-se O importante é ter saúde O resto é resto Nossa Tu sabe que ela gosta pra caralho Tira agora Agora eu tô aqui Ruin Que tá ruim Que isso? É frescura Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não sei nas fraldas ainda Choramilho Aniversário O que é que tá de bem? Quer que eu faça o quê? Ai, meu Deus É uma rainha agora Que é o que eu amo A guria vai tá chorando Quer que eu boto o quê? Quer que eu boto o quê? Uma coroa na cabeça dela? O aniversário dela Ela já tá chorando já, mãe Para com isso Mas e daí que tá chorando? A lágrima que corre Faz bem polho Faz bem polho Lava os olhos Não, chega esse palhaçado Não sei que você vai fazer o rolê, não Quem foi? A hora que a gente fez com a guria Agora a guria tá pequenininha Não, tem coisa que não tem como Aqui, ó Tu é sem noção, cara Tu é sem noção Não pode nem estacionar Não, foda-se Estaciona onde eu quiser É o que manda no rolê Desce aí Vamos pedir um Uber pra ela Não tô afim desse rolê Ah, eu vou ficar muito Nossa, velho Desce Desce que é difícil, sei lá Deixa eu ver o Uber pra celular É, isso aí Não, não pode que você não esteja chorando Essa aí Agora só porque ele vai chorar Ela tem que fazer o que é dela Eu vou levar ela aqui na batalha Para ela escolher o melhor bolo Por que eu tô namorada? Não, mas não existe tudo isso Tá ignorando? Não, por que eu tô namorada? É que ignorando? Eu dei uma água pra ela Minha água mineral Não é a linha do torneral Minha água mineral Não é a linha do torneral O que é que eu divido o chiclete de todo dia? Não, tem que ter noção Pera aí, ó Tá bom já Ó, eu comprei um presente pra ela Bebezona? É do boniquinho, ó É bebezona? Bebe, faz Eu tô esqueci de empurrar pro gente Mas não dá nada Não dá assim Nossa Conta Já deu, chega Aham, ela já tá sem graça Eu tô gostando Que legal O caralho Antony vai chamar o Uber mesmo? Será? Chamar o Uber, pô? Ah, eu deixei ele junto com ela É brincadeira É tolagem da piceta Que tá de aniversário Ah, eu fico sem graça Tá sem graça É brincadeira Ah, vai chorar, vai chorar Ah, tia, tia, a zona só tá picando Gostou de ser maltratada pra mim por um dia? Não Nem que me tratei Podia ter feito coisas muito piores Né? Mas eu fui muito boazinha Pocadinha A cara dela tá sem gente Ô, mas ele sabia, tá? Ele sabia, tá? Não sabia? Não foi o que tu agora terminava com ele? Não, foi isso Ele sabia de tudo? Não, foi isso O inteiro todo A cara dela encarando ele Ele sabia de tudo? Vinha de tudo, 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 tudo O tempo todo Foi ele que deu a ideia Foi Aí até foi dele Não foi? Aham Para, não conversa Nossa, que tapão Vamos, vamos, vamos Vamos Deixa ele Olha, deixa ele aí Vamos, deixa ele aí Deixa ele aí Ai Ui, bateu o dedo Bateu o dedo no portão Ai, entra que eu vou travar o carro Entra, entra Entra, entra Olha, deixa ele Olha, está o carro aí Tomou na saída Tomou na saída Tomou na saída